Foram homenageadas hoje em Brasília 50 pessoas que trabalham para fortalecer a defesa civil ou que ajudaram a salvar vidas durante desastres naturais no Brasil. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, entregou as medalhas nas categorias Grau de Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. Além de cidadãos comuns, a lista é formada por ministros, senadores e coordenadores estaduais e municipais de defesa civil. Durante a cerimônia, o ministro reforçou a importância de investimentos em tecnologia e também da parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia para melhorar a previsão de catástrofes.